Mais um carro caiu num córrego de Campo Grande. Desta vez, o acidente foi por volta das 18h30 desta quinta-feira, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, perto de uma universidade particular, próxima à região central da capital. O condutor, que preferiu não gravar a entrevista, disse que acabou perdendo o controle da direção e o veículo foi parar na água. Mas o Tucson não ficou submerso e nem capotou. Apenas as rodas ficaram dentro do córrego Prosa. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o motorista, por sorte, também não ficou ferido e nem precisou de atendimento.